Oi gente, voltando a estudar a organização do Estado, esse tema maravilhoso que você adora. Ontem eu estava conversando com a Lidiane, foi muito interessante porque ela disse assim, Malu, como é que pode? Tu gostar de direito constitucional, aquela matéria tão chata que a organização do Estado. Minha filha, não compare não, porque lei de licitação e contratos é pior. A lei 8.112, pelo amor de Deus, não compare não, não compare não, que você vai perder de tanta lei absurda que tem no direito administrativo, viu? Então olha só, mas vamos lá, vamos enfrentar o problema. Isso aqui é uma matéria fantástica. Questão número 3, organização do Estado. No tocante à organização do Estado brasileiro, a Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre consórcios e sorteios. Razão pela qual é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual que institua loteria no âmbito do Estado. Às vezes a pessoa olha para mim e diz assim, não, Malu, mas essa parte de jurisprudência só cai em prova de analista da área judiciária. Não cai na prova de técnico, cai não. E que prova é essa aqui? Técnico-judiciário. Isso aqui é jurisprudência? É súmula vinculante número 2. Você vai pegar o artigo, lembra que eu disse que ia voltar? O artigo 22, inciso 20, compete privativamente à União legislar sobre consórcios e sorteios. Isso, verdade. Só que ele juntou com a súmula vinculante. Que súmula vinculante? Deixa eu ler aqui para vocês, ela é bem pequenininha, tranquila. Dá até para você anotar aí, olha só o que ela diz. É inconstitucional, dá até para aproveitar aqui, ó. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, ó, é inconstitucional a lei ou ato normativo estatal ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, vírgula, inclusive bingos e loterias. Pronto. Está resolvido o seu problema. Questão está o quê? Corretíssima, tá? Porque ela pegou o dispositivo da Constituição e juntou com a súmula vinculante número 2. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá. Se tiver, só mandar para o meu e-mail, né? Porque agora não dá para responder. Mas vamos lá. Questão número 4. No que se refere a organização político-administrativa do Estado Federal Brasileiro e as competências da União, Estados e Municípios, julgue os itens subsequentes. Na esfera da competência material comum, ó, administrativa comum, A Constituição de 1988 prevê que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com vista ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Malu, certíssimo, aquilo que eu falei para vocês, está aí no artigo 23, é o parágrafo único. Malu, ele pode chamar também de competência material comum? Pode? Eu já ouvi, inclusive, chamar assim, competência não legislativa. Tu acha? Competência não legislativa, a gente pensa que é a competência de não legislar. É porque a competência é administrativa. O que não é legislativa é administrativa. Tu acha um negócio desse? Verdade, tá? Então, aqui está a letra da Constituição, está lá no artigo 23, parágrafo único, você pode pegar aí. Resposta corretíssima. Venham agora para a questão número 5. Olha só. Acerca da organização política e administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens subsecutivos à luz da Constituição Federal de 1988. Segundo a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre previdência social. Lembra da história da Seguridade? Tá errado. Por quê? Porque compete à União legislar sobre Seguridade. 23, previdência, que é a espécie, tá? Previdência social é concorrente, tá? Tá lá no artigo 24, inciso 12, tá? Previdência e saúde. Então, o item está errado. Viu para a questão número 6. Olha só o que ele diz aqui. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, eu estou falando de legislação concorrente, sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Olha, o item vizinho, né? Para técnico. Artigo 24, inciso 12. O item C já está correto, tá? Boa dúvida? Vamos lá. Questão número 7. Julgue os itens que se seguem relativo à repartição constitucional de competências entre os entes da Federação Brasileira. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor. Olha só. Responsabilidade, meio ambiente, consumidor, tá? Certíssimo. Malu, tá onde? Tá lá no artigo 24, inciso, deixa eu ver aqui, 8. Vamos lá pegar para a gente ver isso. Olha só. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, sobre. Olha aí o artigo 24, inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, certo item. Aí vem para o próximo item da mesma questão. A Constituição Federal atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre serviço postal. Verdadeiríssimo. Serviço postal compete à União. Admitindo, contudo, que os Estados legislam sobre questões específicas a respeito do tema, desde que haja lei complementar autorizadora. Correto? Maluma, onde é que está o serviço postal? Vamos lá para o artigo 22 da Constituição. Inciso 5. Pega aí, ó. Artigo 22, inciso. Então, gente, isso aqui, olha, cai muito, tá? Importante você estudar. Combinado no mesmo artigo com o seu parágrafo único. Que pode os estar, é, lei complementar autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas da matéria de competência da União, privativa da União. Então, o item está corretíssimo, nenhum problema. Vim agora para a questão número 8. Olha só. Julgue os itens que se seguem relativos ao direito constitucional. É de competência comum, e eu estou colocando questões de promotor, procurador, mas também estou colocando de técnico, ó. Técnico judiciário. Para a pessoa ver que isso é uma matéria que tanto cai na prova de técnico, como cai na prova de promotor. Aqui não tem muito o que se ver, não. Essa matéria cai em qualquer prova e cai do jeito que está aqui, tá? Só dar uma raciocinadinha. A gente vai fazer uma ou duas questões que aprofundam mais o tema, porque eu tenho que trazer para vocês tudo. Mas, o básico é esse aqui. Se souber esse aqui, fecha qualquer prova sobre a organização do Estado, tá? É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Que a pessoa já dá aquela coisa, já vi isso em algum lugar, porque tu sabe que é a diferença entre o aluno concurseiro que está iniciando e o que já está caminhando é a seguinte. Porque o aluno concurseiro iniciante, ele vai fazer uma prova, primeira prova que ele faz, aí ele diz assim, meu Deus, eu não sei o que está se processando. O aluno que já está caminhando, que ele vai fazer uma prova, que ele já tem uma basezinha, ele diz assim, já vi isso em algum lugar, só não sei se está certo ou se está errado. A verdade é essa, mas vamos lá. Qual fase você se encontra, né? E o aluno que já está passando em todos, ele diz até o dispositivo e morre, ele escolhe o concurso que ele vai assumir. Então, qual é a fase que você se encontra, né? Então, é de competência comum, eu estou falando de competência comum, aí eu vou para onde? Que artigo? Artigo 23 da Constituição Federal. Dos estados, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeiro, quando eu falo de competência comum, eu estou falando de competência administrativa. A responsabilização por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bênção. Gente, isso não tem competência comum da União, não. O item está errado. Malude que essa competência é legislativa, concorrente, para legislar sobre a responsabilização. Olha só. Onde é que está isso? Pega o artigo 24, inciso 8. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, inciso 8. Legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ele misturou aqui. Por isso que eu digo, é uma emoção danada. Diferente do que está lá no artigo 23 e o inciso 2, ó. Não. Deixa eu ver aqui. Foi o que eu botei. Artigo 24, inciso 8 e o inciso 3. Não. Não tem nada no 24, inciso 3. Pronto, esquece esse inciso 3. E o 23, não, é o 23. O 23, eu venho para o inciso 3, ó. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Olha o inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. É proteger. Aqui, a responsabilização por danos, competência comum, então eles estão responsa... Não, tudo é errado. E o inciso 6, olha o que diz o inciso 6. Também compete, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E 6. Então, ele deu uma misturada aqui com os dois, tá? Então, o item está errado. Porque não é de competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a responsabilização por danos. É como se eles fossem... Assim, dá até para você imaginar a coisa como se eles fossem responsabilizados por dano ao meio ambiente, totalmente esdrúxulo, totalmente sem nexo o dispositivo. Mas aí, lendo a letra da Constituição, a gente chega ao resultado de que o item está errado. Vem para a questão número 9. Olha só. No que se refere a organização político-administrativa, julguem os próximos itens. Não existindo uma lei federal, um estado-membro poderá legislar sobre a proibição do comércio de cigarros em sua base territorial. Malu Salvai Almas, artigo 22, inciso 8. Ele está falando de comércio, tá? Isso aqui, olha, isso aqui não foi uma prova de procurador, de juiz, foi uma prova de analista judiciário da área administrativa. Aí ele já começa a aprofundar. Por isso que eu não posso deixar de falar para vocês determinadas coisas, que é pura jurisprudência. Mas eu vou mostrar primeiro o dispositivo da lei, tá? Pega aí o artigo 22, inciso 8. Olha só. Compete a União legislar privativamente sobre, o que que tem no inciso 8? Comércio exterior e interestadual. Comércio de cigarros em sua base territorial. Ele diz aqui, não existindo uma lei federal, um estado-membro poderá legislar. Por que que não pode? Porque não é matéria concorrente. É matéria privativa. Malu, e quem decidiu isso? O STF, na ação direta de inconstitucionalidade, vai só anotar, 26.000, não, é 26.000, 26.000, não, gente, é 2.000 mesmo, 2.656, barra São Paulo. Não tem nem essa ação direta de inconstitucionalidade de 26.000, né? Não passou ainda dessa fase. Então, ó, 2.656 de São Paulo, foi quando o STF entendeu que, realmente, como é uma competência privativa da União, não é uma competência concorrente, então, os estados não podem suplementar. E, quando não existe a lei federal, ele também não pode fazer uma norma plena, uma norma geral. Então, o item está errado. E, olha, é uma questão jurisprudencial, mas agora você não erra mais, né? E, no caso concreto, quando tem uma coisa assim, comércio de cigarros, quando tem fila de espera em estabelecimento bancário, você sabe que é uma jurisprudência, tá? Porque está muito específico, né? Então, 9, errado, primeiro item. Próximo item. A iniciativa para apresentar projeto de lei referente aos reajustes dos servidores militares, servidores militares do Distrito Federal, é privativo do governador dessa unidade federada. Está errado por quê? Porque é competência da União. E como é competência da União? Compete ao presidente. Malu, isso está onde? Isso é súmula. Súmula do STF. Súmula 647 do STF. Tá? E, na verdade, você nem precisaria dessa súmula, basta você ir para o artigo 21, e 1, inciso 14, que você vai ver, que compete a União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e Território. Logicamente, não tem falando sobre reajustes dos servidores militares do Distrito Federal, mas aí você complementa com a súmula 647, que você descobre que é privativo do presidente, porque é competência da União, tá? Mas maldade isso aqui, né? Numa prova da área administrativa, pura maldade. Mas vamos lá, que agora não é mais maldade para a gente, porque a gente já sabe resolver. Questão 10 agora, tá? Uma questão mais aprofundada também, para que a gente também estude jurisprudência. Olha só, no que diz respeito à repartição de competências entre os entes da federação, assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do STF. Lei estadual, que estabeleça a participação obrigatória de empregados, de empresas públicas, sociedade, economia mista e fundações, dos respectivos órgãos de gestão, não invadirá a competência privativa da União para dispor sobre o tema. Invadirá. Porque, olha só, ação direta de inconstitucionalidade, 238 de 2010. Olha como é novinha. considerando que eu estou falando de direito comercial. Lei estadual que estabelece a participação obrigatória de empregados, de empresas públicas, sociedade, economia mista e fundações, dos respectivos órgãos de gestão. Estou obrigando como é que ele diz aqui, meu Deus? A participação obrigatória dos empregados na gestão, nos respectivos órgãos de gestão. O STF entendeu que é inconstitucional porque fere a matéria referente a direito comercial. E lá no artigo 22, inciso 1, direito comercial, tá? É competência privativa da União. E a lei estadual não pode fazer isso. Malu, só jurisprudência. Só jurisprudência, tá? Então, o item está errado. Veio para a letra B. O Distrito Federal não dispõe de competência para legislar sobre a criação da carreira de atividade penitenciária, pois tal competência é privativa da União. Essa aqui de cara está errada. Por quê? Por que eu estou falando de atividade penitenciária? Direito penitenciário. Só lembrar de Petufi. Penitenciário. Artigo 24, inciso 1. O Distrito Federal não dispõe... O problema é que é o não, né? Não dispõe de competência para legislar sobre a criação da carreira de atividade penitenciária. Dispõe. Por quê? Porque o Distrito Federal acumula a competência dos estados e dos municípios. E os estados e o Distrito Federal estão lá na competência concorrente, ó, para legislar sobre direito penitenciário. Olha a situação. Então, isso aí não tem problema. Mas, Malu, tem ação direta de inconstitucionalidade? Tem, sempre tem. Um caso específico a de 3.916 de 2010. Tudo novo, né? Tá? Item C. É constitucional lei de determinado estado. Quando vem uma coisa específica, já sabe que é jurisprudência. É constitucional lei de determinado estado da federação que dispõe sobre a meia entrada para o ingresso de estudantes em casa de diversão, esporte, cultura e lazer por se tratar de matéria inerente a direito econômico inserida no âmbito de competência legislativa concorrente entre a União e os estados membros e o Distrito Federal. Esse é o item correto. Por quê, Malu? Primeiro, direito econômico é matéria realmente concorrente. Tá lá no artigo 24. Inciso 1. É só se lembrar do PETUF. O E não é eleitoral, é econômico. Tá? E aí também pela jurisprudência que é a ação direta de inconstitucionalidade 1950 de 2005. Provenia de São Paulo. Esse estado foi o estado de São Paulo. Tá? Que fez essa lei dispondo sobre a meia entrada para o ingresso de estudantes em casa de diversão. Isso aí, praticamente todos os estados já legislaram sobre isso e é constitucional. Tá? Isso aí você pode ver até na prática mesmo do seu estado. correto o item C. Venho para o item D. Falta muito ainda, Eduardo? Falta, né? Falta bem. Ainda falta bem. Você quer meu contato para saber se está tudo ok? Né? Mas vamos lá. Letra D. Lei estadual que estabeleça a oferta de ensino de língua estrangeira Olha, só jurisprudência. Lei estadual que estabeleça a oferta de ensino de língua estrangeira além do inglês aos alunos da rede pública padece de vício de inconstitucionalidade. Formal por invadir a competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Por que que o item está errado? Ação direta de inconstitucionalidade 3.669 É É só você pegar o artigo 24 inciso 9 Porque realmente compete privativamente a União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional instituir diretrizes na verdade mas isso não impede porque é uma competência concorrente inclusive da União dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre a educação Então na verdade não padece o erro está aqui não padece de vício de inconstitucionalidade formal porque é uma competência concorrente está aí ó compete compete a União dos Estados ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre inciso 9 educação cultura ensino e desporto Então tá o item está errado item é será constitucional lei estadual que disponha sobre a reserva de espaço para motocicletas em vias públicas de grande circulação Armaria Malu tá errado mas tá errado que já tem uma certa eu espero que não o item está errado verdadeiramente por quê? porque se você for lá para o artigo 22 inciso 11 compete privativamente a União legislar sobre trânsito lembra que eu falei que trânsito é importante? pronto sobre trânsito trânsito é a União e aí ela essa lei estadual que dispõe sobre isso está realmente invadindo a competência da União tá mas isso foi decidido numa ação direta de inconstitucionalidade logicamente 3.121 de 2011 tá Malu terminou essa questão terminou mas tem mais tá cheio de questões aqui olha só agora de 2012 essa questão questão número 11 pra gente acabar aqui julgue os itens que se seguem acerca do direito constitucional considerando a constituição da república de 1988 em função do sistema de distribuição de competências legislativo criado faltou só aqui criado pela constituição federal a nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as leis estaduais é errado porque olha só gente aquela competência concorrente que está ali nos parágrafos onde a União vai legislar sobre normas gerais e a competência da União sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados e do distrito federal quando não existir a lei federal que inclusive Zé Afonso faz uma crítica porque não seria lei federal seria lei nacional considerando que lei federal é só da União e a lei nacional é para todos os entes mas se o legislador optou por colocar a legislação federal quem sou eu quem é você para dizer que o legislador errou no máximo ele se equivoca mas vamos lá então quando os estados não existindo a lei federal legisla plenamente e aí posteriormente vem a lei federal a lei federal suspende a estadual no que lhe for contrário quando ele diz aqui em função do sistema de distribuição de competências legislativas criado pela Conselha a nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as estaduais não porque não há essa hierarquia entre as leis federais e sobre as leis estaduais mas Malu a hierarquia entre uma uma lei nacional e uma e uma lei estadual existe doutrinadores que defendem essa tese de que há hierarquia isso não é um ponto pacífico mas eu acho que aqui você não erraria porque ele diz assim a nítida superioridade hierárquica das leis federais sobre as estaduais não há mas você vai encontrar doutrinadores dizendo que há hierarquia pode até haver mas ela não é nítida tá então o item foi considerado errado e aí a que a gente passa para a próxima pronto os estados federados a gente já viu até essa competência dos estados federados já estudamos é e aí eu venho só para os exercícios só para os exercícios falta muito Eduardo um minuto pronto então eu deixo realmente para verificar os estados federados no próximo vídeo lembrando que os estados federados eles têm competência residual tá aqui a competência exclusiva lembrando que a palavra gancho para você memorizar é serviços locais de gás canalizado e no parágrafo terceiro os estados podem mediante lei complementar e essa lei é estadual instituir regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar organização planejamento e execução de funções públicas de interesse comum e aí eu volto no próximo vídeo para continuar a organização do estado até já e aí e aí e aí e aí e aí